Olá, amores! Tudo bem com vocês? Vamos fazer bolinho de chuva hoje? Então vamos! Atendendo a pedidos, né? Tem gente aí que tá me pedindo bolinho de chuva já tem um tempão e eu tô enrolando. Não, gente, não tô enrolando, não. Tudo é seu tempo, né? Então vamos lá! A receita que eu vou passar pra vocês hoje, gente, é uma receita que eu tenho há um tempão, meu caderninho. Se eu não me engano, essa receita eu peguei com o Edu Guedes, num programa de televisão. Se eu não me engano, o nome do programa é Hoje em Dia, mas há muito tempo atrás. Então o primeiro bolinho de chuva que eu fiz na minha vida foi esse. E é esse bolinho de chuva que eu faço pra mim, pra minha família até hoje. Ele é muito gostoso. Só que eu vou ensinar essa mesma massa, a fazer a mesma massa de duas maneiras. Aquela maneira tradicional do óleo quente, tá, 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 polvilha ali com açúcar e canela. E vou ensinar também a fazer na crepeira, tá bom? Nessa crepeira aqui, ó. Porque eu faço aqui também. Quando eu não tô afim de mexer com óleo, fogão e tal, eu faço bolinho de chuva aqui. Dá super certo, né? E é bom pra quem também não gosta de fritura e tal. E são duas maneiras diferentes, mas vai ficar tudo gostoso do mesmo jeito. E aí, tá afim? Então, vem. Gente, eu vou ensinar na crepeira. Porque quem tá seguindo a Amadá, começou a seguir a Amadá há pouco tempo, deve pensar, mas por que crepeira? Quase ninguém tem crepeira e tal. Porque eu sei que muita gente aí tem a crepeira. Porque quando eu comprei a minha, eu ensinei aqui no canal, eu vou até deixar linkado aí em cima ou no final do vídeo. Eu dei uma receita de pão de queijo de liquidificador que eu fiz aqui nessa crepeira. E aí, todo mundo ficou louco e um monte de gente comprou a crepeira. Um monte de gente me mandou foto falando, olha, Amadá, eu comprei a crepeira igual a sua. É até vermelha e tal. Então, muita gente aí, eu sei que tem. E é mais uma ideia pra usar na sua crepeira. Pra falar a verdade, gente. Eu faço tudo nessa crepeira, menos crepe. Eu acho que eu fiz crepe nela só uma vez, que foi assim que eu comprei pra testar. Mas aqui nessa crepeira, eu faço pão de queijo, eu faço bolinho de chuva, eu faço bolo mesmo, a massa do bolo, de saquinho. Ou então, a massa que eu faço ali com os ingredientes que eu tenho. Em vez de fazer no forno, eu faço aqui, que ficam os bolinhos individuais. Eu faço biscoitinho de polvilho. Então, eu faço muita coisa nessa crepeira. Crepeira é o nome dela, mas ela faz de tudo um pouco. Eu acho que o nome dela devia ser Bombril. Mil e uma utilidades, tá bom? Então, vamos aos ingredientes, gente. Olha só. Aqui tá a minha bacinha, né? Que eu vou fazer ali a massa. Aqui, eu coloquei um pouquinho de açúcar com canela, que vai ser o que a gente vai misturar. Pra jogar em cima do bolinho no final. São 180 gramas de açúcar. Ou uma xícara quase cheia de açúcar. Mais ou menos, uma xícara de leite. Às vezes, eu uso um pouquinho mais. Eu uso o leite até dar o ponto correto da massa. O ponto de cair, assim, da colher. Tá? Dois ovos. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Uma colher de sobremesa. Opa! Uma colher de sobremesa, que não é nem a colher de café e nem a colher de sopa. É aquela que fica entre as duas, tá bom? De fermento em pó. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha um pouquinho grande de sal. É a canela, né? Se você não gosta de canela, você também pode fazer sem canela. Não tem problema. E aqui, gente, eu vou usar umas fatias de goiabada, porque eu sou uma pessoa, assim, muito malvada com vocês. Vocês sabem, né? E essas goiabadas eu vou usar pra rechear os bolinhos de chuva que a gente vai fazer lá na crepeira. Certo? E o açúcar com a canela eu vou usar só no que eu fizer no óleo. Que eu for fritar lá no fogo, no óleo. Porque quando... Vocês vão perceber essa diferença no final. Quando eu faço o bolinho de chuva no óleo, frito no óleo, ele fica mais molhadinho por causa do óleo. Por mais seco que ele fique, ele consegue aderir um pouco do açúcar e da canela nele. Vão ficar aqueles cristalzinhos em cima dele, grudadinho. Mas fazendo lá na crepeira, ele, se eu jogar por cima, não fica grudado, gente. Sabe? Ele fica lisinho, fica sequinho por fora. Então eu vou dar um toque nele diferenciado com a goiabada. Entendeu? Então é isso. Eu vou colocar vocês no tripé e a gente vai começar. Gente, é muito simples. Eu jogo tudo aqui e misturo. Certo? Não tem segredo nenhum. Então eu vou colocar aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo. Vou colocar o açúcar. Vou colocar a pitada de sal. Ó, uma pitada razoável de sal. O fermento. Tudo que for seco, tá? Ó, uma colherzinha assim de fermento de sobremesa. A canela é a gosto. E aí eu vou dar uma mexida aqui no que é seco. Pronto. Aí hoje eu não vou arriscar com o ovo direto aqui. Eu vou colocar o ovo aqui nessa xícara mesmo. Eu não tô afim de perder ingrediente não, gente. É tão chato. Dá uma raiva, né? A gente é tão confiante aí. Às vezes a gente quebra a cara. Um ovinho. Se o ovo for muito pequeno, você pode colocar três. Dois ovos. Vou colocar um pouco de leite. Volta pra cá. A metade do leite. E já vou mexer. Falar em bolinho de chuva. Hoje caiu uma chuvinha aqui de manhã. Foi uma chuvinha bem rapidinho. Fazia tempo que não chovia aqui, viu? E o calor, gente, tá... Um caso sério. Hoje amanheceu nubladinho. Aí depois caiu uma chuvinha. Mas foi uma chuvinha bem rápida mesmo. Mas o calor continua. Vou colocar o restante do leite. Eu acho que eu vou usar mais. Eu acho. Vamos mexer aqui pra ver. Se você quiser, você pode colocar... Eu esqueci. Senão eu teria colocado. Agora que eu lembrei. Uma colher de sopa de amido de milho. Também é bom. Que o amido de milho nas massas, assim, de bolo, de torta, de bolinho, no bolinho de chuva, deixa a massa um pouquinho mais fofa. Mas eu não vou colocar, não. Porque eu já esqueci. Senão eu teria misturado lá na hora, junto com a farinha de trigo, açúcar, sal e fermento. Olha, eu vou colocar mais um pouquinho, gente, de leite. Só mais um pouquinho, tá? Agora eu acho que tá bom. Pronto, agora tá ótimo. Sabe por quê? Tá ótimo. Ó. Por que que é bolinho de chuva? Porque a gente pega, quando a gente vai fazer lá no óleo quente, a gente pega na colher e faz isso, né? Uh! Lá dentro. É um pingo, é uma gota. Então, por isso, bolinho de chuva. Não está completamente ou necessariamente ligado à chuva mesmo, que cai de céu. Mas tem tudo a ver também, né, gente? No friozinho, na chuvinha, um bolinho de chuva cai super bem. Então tá pronta a massa, gente. Agora eu vou pegar a minha panela, colocar o óleo no fogo, e a gente já volta pra fritar o nosso bolinho de chuva. Enquanto o nosso óleo esquenta, eu vou dar início aqui ao bolinho da crepeira, tá? Já liguei. Começa a esquentar. É antiaderente, mas eu gosto de dar uma passada de margarina. Sabe como é que é? Não é nem pra não grudar, não. É pra, sei lá, a gostinha é bom. Pra não ficar tão, tão seco. Gente, se tem duas coisas na minha cozinha que eu comprei e que eu falo bem assim, valeu a pena, foi um bom investimento, foi. Porque tem muita coisa que a gente fica empolgado, compra e depois nem usa, né? Foi essa crepeira, foi a omeleteira, foi o meu multiprocessador que eu uso pra tudo. E eu acho que agora também a panela de pressão, gente. Porque ontem eu já inaugurei minha panela, gente, de pressão. Eu nem gravei porque eu dei uma apanhada dela. Eu confesso, né? Aprendendo, primeira vez e tal. Dei uma apanhada boa dela ali pra colocar a pressão. Mas, gente, é super rápido. É muito rápido. Não precisa colocar água. Não faz barulho nenhum. Quando eu vi aquele negócio lá, o negócio não tava fazendo barulho, eu falei, Ih, isso tá prestando. Não, tá estragado. Mas, gente, é impressionante. Eu vou mostrar pra vocês depois. A gente vai fazer muitas coisas nela, tá? Ó, gente, então tá aqui. Coloca, eu tô um pouco sem jeito, porque a crepeira tá virada pra vocês. Só colocar a massa lá. Eu não vou encher muito, porque eu vou colocar a goiabada. Ó, eu vou fazer só seis mesmo. Só pra mostrar e dar ideia pra quem tem a crepeira aí. O restante eu vou fazer tudo frito. E aí, se quem quiser fazer mais, é só dobrar a receita. Aqui, se eu fizer mais, todo mundo come. Mas eu vou fazer só essa medida mesmo. Ó, coloquei lá. Agora eu venho com a goiabada e faço isso. Acho que tá até muito grande a goiabada. Mas tem nada, não. Vai ficar ruim, não. Faço assim. E é super rápido também. Ó, já tá começando a crescer. Vai ficar ruim demais isso aqui, né, gente? Aí, por cima, eu jogo mais um pouquinho da massa pra cobrir. Oi, amor. Tá fazendo bolinho de chuva. Mamãe tá fazendo bolinho de chuva. Você gosta muito. Você vai comer tudo. Ah, sim. Tá fazendo o ar. Ah, eu tô fazendo sim. Viram, gente? Aliás, o que você não tá fazendo, não? Não chega aí perto do fogão que tá com óleo quente aí, viu? Não sei se eu vou... Ai. Mamãe vai fazer esses aqui. Pronto, gente. Aí, agora é só fechar. E esperar aí um tempinho. Não pode abrir. Antes de abrir, antes de crescer, ele vai ficar murcho. Então, é legal deixar. Esperar aí uns 10 minutinhos. 8, 10 minutinhos. Só depois abrir. Pronto, gente. Vamos ver como é que tá aqui agora. Bora ver. Olha lá. Yes! Deixa eu desligar aqui. Deixa eu pegar uma colherzinha pra me ajudar. Porque tá quente, não é? Tá bastante quente. Tirar daqui. Olha, gente, isso. Tá saindo grudada. É só desgrudar. Ó. Olha isso, gente. Olha a goiabadinha aqui, ó. Fugindo. Ai, meu Deus! Deixa eu colocar aqui. Daqui a pouco eu vou abrir pra vocês verem, tá? Deixa eu tirar logo tudo. Tá quente, gente. Tá quente, gente. Corram. E fica sequinho, gente. Isso aqui também, a goiabadinha, tá fugindo ali. Olha, isso aqui vai dar briga, gente. Isso aqui vai dar briga. Porque são 5 pessoas. Vai sobrar um. Como é que faz? Você vai ter que dividir. Olha, deixa agora eu colocar isso aqui lá em cima pra esfriar. Vou pegar um prato. Vou pegar um prato. E vou cortar aqui pra vocês. Olha, já deu pra ver direitinho aqui, né? Que coisa mais linda, não deu? Olha só como fica douradinho. Ele cresce, fica gordinho. E fica sequinho sem o óleo. Oi, amor. Eu vou cortar aqui porque o mosquito tá lá. Tem mosquito lá? Sim. Olha, gente. Agora vamos cortar. Vou cortar aqui com a faca porque pra coisar com a mão, tá? Pra coisar com a mão, sabe? Como é que é? Tá quente. Ó, esse aqui ficou. Ó. Ele tá bem derretido lá no fundo, gente. Olha isso. Ai, tá quente. Eu queria espremer pra ele sair. Ó. Olha isso. Ó. Tá vendo, gente? Que judiação. Ó. Dando língua. Ai, tá quente. Ai, meu irmão. Gente, maravilhoso. Vamos cortar mais um pra ver. Eu queria... Ai, eu queria pegar um que eu tivesse colocado um gigante que tiveram uns que foram maiores que os outros, né? Vamos tentar esse aqui. Ó. Aqui, ó. Ó. Uh! Gente, isso é uma judiação danada de boa. Ó. Na crepeira fica assim. É maravilhoso, gente. Só fazer um cafezinho não precisa de mais nada. Tá? Então eu vou deixar isso aqui. Aqui. Vou deixar ninguém comer ainda que ainda precisa tirar foto desse negócio pra minha capinha. É bom que vai esfriando. E agora, bora lá pro fogo. Então agora, gente, no óleo. Você coloca o óleo lá pra esquentar. Depois que ele tá quente, você baixa um pouco o fogo. E aí você vai pegando assim com a colher, ó. e vai jogando lá dentro, assim. Muito simples. Bora lá. Ó. Viu? Viu? Olha só, gente. Ficou assim. Olha que lindo que fica. E é tão fácil de fazer, né, gente? Rapidinho faz. Os ingredientes são tão fáceis. Agora eu vou pegar aquela misturinha de canela com açúcar. Deixa eu trocar de mão. e vou só dando um truque aqui por cima, ó. Olha isso. Olha isso. Olha aí, ó. Olha só que delícia. Tirar uma foto. Então, gente, agora é só um cafezinho mesmo. Aqui os dois, né? O da crepeira. Olha esse aqui como é que tá judiado também de tanta goiabada vazando, olha. E temos aí as duas opções. Aí você escolhe. Né? Hoje eu fui tão boazinha com vocês, não fui? Então, gente, vamos provar, vamos deixar de conversa que meu cartão tá acabando. Esse aqui já tá bem frio. Deixa eu comer. Hum... Hum... Eu não tenho nem o que falar porque eu sou viciada em goiabada, né? Então, não tem nem o que dizer direito. Agora um desse aqui. Deixa eu pegar um mais friozinho. Olha só o açúcar. Ó, esse aqui já gruda. Se eu jogar esse açúcar em cima daquele outro lá, ele não gruda, né? Acho que é por causa do óleo mesmo. Então, vamos abrir aqui. Ó, olha. 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 Olhou. Agora vamos sentir o gostinho. Hum... 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 Gente, os dois são maravilhosos. Esse aqui fica bem mais sequinho, né? Por fora, porque não tem óleo. Eu ainda coloquei um pouquinho de margarina. Mas fica muito bom. Esse aqui, ele fica um pouco mais compacto por dentro. Tá vendo? Esse aqui, ele fica mais fofinho. Né? Porque esse aqui fica prensado lá dentro da crepeira. Mas ele fica bem crocantezinho por fora. Delicioso também. E esse aqui também, com esse açúcar por cima, gente. Hum... Então é isso, gente. E eu espero muito que tenham gostado. Vou me acabar agora no Bonito de Chuva. Beijo, beijo, beijo. Quero foto no Face de quem fizer, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.